Música Começando mais uma viagem da família Agora com a participação especial De caçulha E a gente tá onde? Assim, a gente na verdade Não tá sabendo muito onde a gente tá Porque é jacumã Só que também É Carapibus, então Assim, estamos Na dúvida onde estamos Estamos perdidos no universo Exato E eu tô muito feliz Minha primeira viagem em família Atida Atida Descobrir que a gente tá no Fred e em Carapibus Que fica na manhã em cima do colo Não tem nada a ver Mas do lado Música Vem mamãe Matilda Ei Vamos esperar a chuva passar Lá tudo isso De uma cervejinha E é isso Tá arruinando Tá bom danado Música Música Vamos lá, vamos lá. Música 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 Por comer, é o nosso último dia aqui mais um dia, comer na pia, morrendo com esse café da manhã, cheio de coisas gostosas para aqui. Depois a gente vai dar uma voltinha na praia e embora, né, que nossa viária hoje tá rindo de 11 horas, faltava a vida real. É isso, final de mais um final de semana, de mais uma aventura, sei lá, nos próximos carpintos, fica aí no canal aí. Acabou. Acabou.